No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e galera vamos falar agora sobre Cebolinha, isso mesmo, muita gente, cara eu vi muita gente criticando o Everton Cebolinha porque ele apagou fotos do Grêmio no seu Instagram e parou de seguir o Grêmio aí no Instagram então cara, eu fiquei abismado que muita gente, no dia que eu fiz o vídeo mostrando alguns lances do Cebolinha né muita gente começou a criticar, falou pra esquecer ele, que ele não tá nem aí pro Grêmio, não sei o que cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, mano, pera aí, eu acho, eu acho que ele pode ter, não excluído de repente ter ocultado por, por conta dele tá num time novo agora né, e que tem regras e o rival, o rival do Benfica é um time azul, então podia ser isso só que muita gente ainda ficava falando que não, que ele é mau caráter, ele não sei o que cara, muita gente, eu vi muita gente então, a gente foi atrás e tem uma conversa aqui com o Cebolinha foi publicado num grupo do Grêmio, que eu participo, o famoso grupão lá do Orkut então colocaram esse print lá, que conversaram aí com o Cebolinha e ele respondeu, essa pessoa, a mensagem é a seguinte, vai aparecer na tela pra vocês ele perguntou né, o porquê que ele apagou as fotos aí, que a torcida gremista questionou muito isso ultimamente e poderia nos dar essa palavra, e ele respondeu nunca foi minha intenção magoar a torcida gremista apagando as fotos e eu não as apaguei, apenas as arquivei isso infelizmente não é uma decisão minha o Benfica pede para os seus jogadores retirarem as fotos do antigo clube para evitar confusões mesmo assim, pedi para deixar o vídeo de despedida em isso nenhum clube irá me forçar a apagar se dependesse de mim, eu usaria a foto de perfil com a camisa tricolor e eu espero que compreendam cara, olha essa mensagem do Cebolinha, cara e outra, ele saiu do Grêmio chorando falando que ele se tornou gremista jogando no Grêmio ele não ia falar isso só por falar, ainda mais na saída dele só para ganhar uma moral não cara, ele realmente, ele torce para o Grêmio então ele está no Benfica, mas tem contrato, tem exigências e agora já está tudo esclarecido o Cebolinha falou aí o motivo dele não ter mais as fotos com a camisa do Grêmio no seu Instagram e podem ver que tem ainda o vídeo da despedida dele no Grêmio então ele continua sendo gremista não fiquem achando que ele faz descaso com o Grêmio muitos times tem regras, tem exigências, questões contratuais então é normal galera seria realmente muito mal o caratismo se ele fizesse isso simplesmente por não querer mais saber do Grêmio óbvio que não cara, não tem nada a ver com isso Cebolinha ama o Grêmio, ele virou torcedor gremista e cara, todo sucesso para ele e que ele vai muito bem mais do que já está indo aí na seleção brasileira que eu tenho quase certeza aí que ele vai ser um dos destaques aí no Hexa que o Brasil vai conquistar eu tenho quase certeza cara, Cebolinha é um cara humilde muito habilidoso e que tem todo o perfil de craque né para estar aí trazendo a taça aqui para o Brasil beleza? galera, espero que tenha esclarecido aí para vocês eu já nunca achei que ele tinha alguma rixa com o Grêmio ou que não tivesse, era tudo fake o amor dele para o Grêmio eu nunca pensei isso mas já deixei esclarecido aí para todos que tinham alguma dúvida beleza? deixa o like então nesse vídeo mano se inscreve no canal para fortalecer vamos tentar bater 200 mil inscritos aí até o final desse ano e também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram vai ter sorteio de camisa logo logo lá do Grêmio né obviamente que é MarlonNTG e no Twitter é no tag FUT fechou? um forte abraço galera e até o próximo vídeo falou fui FUTU FUTU